Gente, eu quero a sinceridade de vocês. Eu casei faz seis meses. Quem acha que eu fiz a coisa certa, aplaude, por favor. Obrigado. Quem acha que eu me ferrei pelo resto da minha vida e... Tá, já entendi. Já entendi. Já entendi. Agora talvez só os homens aplaudam. Minha mulher tem 20 anos a menos do que eu. Obrigado! 20 anos a menos, cara. É bizarro isso. Primeira vez que eu sei qual ela tava usando aquele tênis que piscava a luzinha. Casamento, o pessoal não jogou arroz nela. Ela jogou 20 ninhos. Era mesmo? A gente chegou pra mim e falou, você aceita ela como sua negativa esposa? A gente falou, eu aceito. Chegou pra ela e falou assim, quer ficar com o titinho? Vai pegar no pipinho do titinho? Deixa eu falar uma coisa. Eu não sabia nada de casamento. Eu não sabia nada de casamento. Eu não sabia, por exemplo, que não podia ver o vestido da noiva nos casamentos. Por quê? Dá azar. Não é engraçado isso? Sabe o que é engraçado? Pagar o vestido da noiva não dá azar, né? Deveria dar, mas não quis ser um noivo, mão de vaca. Sabe o que eu fiz? Levei ela na loja, dei meu cartão de crédito, minha senha e falei, amor, escolhe o vestido que você quiser. Não se importe com o preço. Só peço que seja o vestido branco, sou um cara tradicional. Tá bom? Tá bom. Ela ficou feliz? Ficou feliz? Não, não ficou. Eu falei assim, eu volto daqui três horas, pode escolher a vontade. Não ficou feliz. Três horas depois, quando eu voltei na Renner, mas ela tava... Falei, querida, não gostou, vou negar a churrela, eu tô do lado da rua. Falei, não, tem isso, tem a rua das noivas. Você sabia disso, que tem a rua das noivas? Ela foi lá, sabe quanto custou o vestido? Dez mil reais o vestido. Dez mil reais, é o preço de um celta. Eu falei pra ela, desencana do vestido, compra um celta branco e entra pelada na igreja. O pessoal vai curtir mais. Cara, tudo é mais caro pra casamento. Um buquê, vocês sabiam que um buquê é caro também? Não tinha ideia de que um buquê era caro. Mil e oitocentos reais um buquê, vou repetir. Mil e oitocentos reais um buquê. E eu mato aquela merda, não é nem maconha, não dá pra fumar. É só mato. E pra que eu trouxe esse dinheiro? Pra demônia jogar. É por isso que a mulher que pega o buquê é a próxima que casa. Ela vende e paga a festa. Cara, eu não sabia nada de casamento. Eu até chamei ela pra... Falei, ó amor, vem aqui, eu tô vendo na internet, tô pesquisando sobre o seu vestido. Tá falando aqui que quanto maior o véu da noiva, maior a obediência ao marido. Ela casou sem véu. Não, porque eu não decidi nada no casamento. Ela decidiu tudo. Ela escolheu o padre, a igreja, ela escolheu o lugar, a decoração, o bufê. Ela escolheu até minha roupa de casamento. Ela falou, você vai casar de terno preto, camisa branca, gravata, champanhe, sapato preto e vai, Isabel. Ela tava muito encanada, cara, com o negócio de desfile de solteiro, cara. Desfile de solteiro é muito foda, sabe? Ela, sei lá, a todo lugar que eu ia, ela achava que eu ia fazer desfile de solteiro. Porque meus amigos estavam preparando alguma coisa. Eu faço show em várias cidades. Me ligava, onde você tá? Todo dia. Onde você tá? Falei, pô, todo som acaba fazendo show. É desfile de solteiro? Falei, não. Falei, então, tudo bem. Todo dia. Onde você tá? Falei, pô, eu tô com os amigos fazendo churrasco. É desfile de solteiro? Falei, não. Então, tudo bem. Falei todo dia, até que um dia eu fiz isso. Eu não devia mais explodir. Eu não devia ter feito isso. Desculpa, mulher. Mas ela me ligava todo dia. Me ligou um dia e falou, onde você tá? Eu falei, quer saber onde eu tô? Cê quer saber? Eu tô comendo uma puta. É desfile de solteiro? Falei, não. Falei, então, tudo bem. Tem diferença desfile de solteiro pra homem e pra mulher, não tem? Desfile de solteiro pra homem, como que é? Desfile de solteiro pra homem, os caras, eles pagam uma prostituta. Você vai lá e transa com essa mulher. O que que seus amigos tão querendo passar de mensagem pra você? Tão querendo falar assim. Amigo, essa vida, o sexo, gostoso, facinho assim, acabou. Como que é despedir solteiro de mulher? As amigas contratam um Google Boy, né? O cara fica dançando de chumbo e aí a mãe vai ficar colocando dinheirinho nela na chumbo do cara. O que que as amigas tão querendo passar de mensagem pra você, mulher? Elas tão querendo dizer assim, essa vida aqui acabou, ó. Gastar o seu dinheiro nunca mais. Agora tem um trouxa que vai pagar as coisas pra você, porra! Aplausos. 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 Aplausos.